Olá, boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura de Uberlândia aplica mais de 7 mil doses da vacina contra a dengue durante fim de semana de mutirão. Gestão municipal avança na construção de escola na região do bairro Elisson Prieto. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você O primeiro mutirão de vacinação contra a dengue foi encerrado no final da tarde deste domingo com 7.095 doses aplicadas em dois dias em crianças de 10 a 14 anos cadastradas no sistema do portal da Prefeitura de Uberlândia. Durante esta semana, a Secretaria Municipal da Saúde vai divulgar a estratégia a ser adotada para garantir a imunização com a cerca de 5 mil doses restantes do lote enviado pelo Ministério da Saúde. Considerando a quantidade insuficiente de 12 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao município e para garantir o atendimento da nota técnica nº 39-2024 do órgão federal, A Prefeitura de Uberlândia disponibilizou o cadastro online prévio na última semana para operacionalizar a imunização. A princípio, o agendamento estava restrito a crianças de 10 e 11 anos, mas, devido à amorosidade e baixa procura por parte dos responsáveis, foi feita a ampliação, a partir de quinta-feira, dia 11, da possibilidade de atendimento para crianças de 10 a 14 anos. Os responsáveis puderam optar por um horário entre os dois dias de mutirão e o local de vacinação, nas unidades de atendimento integrados UAS, Martins, Pampulha, Luizote, Tibere e Planalto. E as unidades básicas de saúde da família UBSFs, Shopping Park 1, Morumbi 1 e Jardim Brasília 2. O balanço final do Programa Municipal de Imunização aponta que 4.140 crianças foram imunizadas no sábado e 2.955 neste domingo. Obra de nova escola municipal de Uberlândia avança. Em breve, a região do bairro Elson Prieto, Glória, vai ganhar uma escola. A Prefeitura de Uberlândia está construindo, no bairro Jardim das Hortências, uma escola municipal de educação infantil, EMEI. Os trabalhos, conduzidos por meio da Secretaria Municipal de Obras, estão avançados. A obra está em 82% da conclusão, sendo instalados piso e forro e realizada a pintura externa. Com área construída de 1.500 metros quadrados, a unidade na região do Elson Prieto está sendo erguida em um terreno de quase 7.000 metros quadrados, localizado na Avenida Chapada dos Guimarães, esquina com Rua Flores Bela, Terra de Deus. A empresa vencedora da licitação é a Trium Construtora. A unidade de ensino é uma das sete novas escolas que estão sendo construídas pela gestão municipal. Há também obras de EMEIs nos bairros Jardim Sucupira, Parque Santo Antônio, São Jorge e Shopping Parque. E de escolas municipais de ensino fundamental, EMEFs, nos bairros Shopping Parque e Canaã. Das quase 3.000 vagas que serão criadas por meio dessas estruturas, 376 estão previstas para a EMEI do Jardim das Hortências. A Prefeitura de Uberlândia segue com os fóruns regionais para a discussão do novo plano diretor da cidade. Amanhã, terça-feira, dia 16, o encontro será no Setor Leste. O fórum ocorrerá às 6h30 da tarde, na Escola Municipal Ilda Leão Carneiro, na Rua Gamela, nº 220, bairro Morumbi. Na quarta-feira, dia 17, é a vez do Fórum Regional Oeste. Também às 6h30 da tarde, na Escola Municipal Professora Ceci Cardoso Porfírio, bairro Mansur. O plano diretor é um planejamento estratégico que orienta o crescimento e o desenvolvimento da cidade. O atual plano diretor de Uberlândia está em vigor desde 2006. Além de participar dos fóruns regionais, você também pode contribuir com esse documento pela internet. Acesse a sessão Plano Diretor na página da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que você encontra no portal da Prefeitura, e preencha o formulário online disponibilizado. O projeto Busão Social atende a população do bairro Oswaldo Resende nesta semana. O veículo leva serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para mais perto da população, entre esta segunda-feira, dia 15, e sexta-feira, dia 19, das 8h30 da manhã às 13h da tarde, na Avenida Belo Horizonte, em frente ao número 1290. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, edição Daniela Aires, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.